The Flash, décimo quinto episódio da sétima temporada, episódio titulado Enemy at the Gates Western, ou numa tradução livre seria Enimigo nos Portões Ocidentais E você confere o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta Inscreva-se no Nerd Se Quiser Tá legal Homem-Aranha Fala meus iguais, Milo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser Antes de a gente comentar esse décimo quinto episódio da sétima temporada de The Flash Eu gostaria de pedir a vocês que deixem seu like Que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal E acabe esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês E é de graça, deixa esse like aí E se essa é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser Pense em se inscrever Pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias Há mais de seis anos que eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho Vídeo de review dos filmes que eu assisto Reação em comentários a trilhas E centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos Se vocês gostam desse tipo de vídeo O que é que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal Ativem o sininho das notificações Para que vocês serem avisados toda vez que tiver um vídeo novo Aqui no Nerd Se Quiser Assim vocês não vão perder nada Vão estar sempre por dentro de tudo o que rola no mundo nerd Se vocês se inscreveram Ativaram o sininho E deixaram o seu like Então vamos para o vídeo Meus guais Aí, eu estava com saudade de um episódio assim tão bom de The Flash Não vocês têm reparado aí nos últimos reviews Que os episódios estavam vindo muito fraquinhos mesmo Episódios que não tinham nem participação de Flash Era focado nos personagens ali Por secundários e tudo E esse episódio não Esse episódio nós tivemos aí ação Bastante ação Luta ali entre velocistas O Flash enfrentou aí por Godspeed Não só um Ele enfrentou aí por cinco de uma vez Que o episódio começou com o Flash Ele está lá no laboratório O Barry está no laboratório dele lá E aí quando chega de repente Tipo, a Nora Caramba, cara Aí o Barry Nora? Pô, então O que você está fazendo aqui? Aí ela falou assim Não, pai Eu te amo E realmente tudo vai dar certo Tudo vai dar certo Aí daqui a pouco ele pula a corda Quer dizer, ele estava tendo um sonho Aí na mesma hora ele, pô Imagina assim Pô, se ele transformou com a Nora Então, pô, realmente A Iris pode estar grávida Outra coisa também A Iris não apareceu no episódio Ela só foi mencionada pelo Barry E tudo, né Então Ela não apareceu no episódio, não Muitos aí Hater da Iris, né Provavelmente devem ter vibrado Com esse episódio aí E aí, né A gente vê que o Barry Ele está conversando Justamente Falando com a Iris, né Que Para poder fazer os exames Mas ele mesmo Quer fazer os exames Ele não pode Poder descobrir Se a Iris está grávida Mesmo e tal E quando Se realmente, pô, né Vai ser, pô Menino Menina, sei lá Porque ele está com esse negócio Porque realmente Ele sabe que A Nora, né Pô, né Vai ser filha dele no futuro Mas por conta das coisas Que aconteceu aí, pô Depois da crise E tudo, né Pô, como que as coisas mudaram Ele não tem muita certeza disso Então ele quer fazer esse exame Tudo aí Primeiro que percebe Pô, é o Chester, né Que vê o Barry Pô, no laboratório Com um saquinho na mão e tal Primeiro ele fala, pô, é seu lanche Aí ele fala assim Pô, não, não É que, não sei o que Pá É um exame e tal Não sei o que Aí, pô, ele chega e fala assim Aí o Chester se mata na hora, né O exame que ele vai fazer lá Porque ele, pô, né Teve que eu vejo que ele pegou lá Pô, o Barry e a Iris Pô, no Lá na sala, pô Dos coisas lá Dos troféios dele lá Aí, né, cara Então A coisa não se sacou na hora, né Mas aí o Barry falou Pô, pode poder Ficar ali, pô Entre eles ainda Porque ele ainda não tem certeza Que ia fazer pra lá Pô, o exame e tal Aí o Chester falou Muito bem, beleza E a Caitlyn, né Ela tá fazendo a cirurgia ali Porra, na Ultravioleta A Prima da Allegro, né Parece que tinha um negócio Que O O tal médico lá, né Que fez Um experimento dela lá Parece que fez um lance Na Traqueia dela, né Que aí, pô Acabou que levou A voz dela Aí a Caitlyn podia fazer E tentar reverter Essa situação Pra fazer com que A Ultravioleta, né A Esperanza O nome dela Voltasse, pô A falar novamente Isso aí, pô É bacana Interessante Aí nós tivemos também O Joe, né Ele, pô Se juntando A Creme Pra poder Investigar mais Sobre o que Aconteceu Quando ela perdeu O batalhão dela Inteiro lá E tudo, né E aí, pô O que soube mais Da história Que o cara Ele era tipo Não era Não é parente Mas era tido como Irmão mesmo Da Creme, né Porque eles parece Que serviram juntos Cada um foi Pra uma área Diferente O negócio de Defesa, né E tudo E aí, pô Ela não entende Realmente porque Que o cara Entregou Todo o seu Batalhão ali, né E também, pô Será que Ele realmente Morreu ali E de tudo Eles parece Que só a Creme Que sobreviveu, né Então O Joe Tá ajudando ela A tentar Encontrar Respostas Pra isso aí Essa aparece Ali, pô Primeiro Godspeed Só que aí, pô Ele aparece Rapidinho E tal Fala, pô Não sei lá Não fala Porque ele só Faz aquele som Lá, pô Esquisito E aí, pô Foge Depois, né Depois ele também Se fosse Ele Ele, pô Some dali Parece pra Pair Ir atrás dele Mas aí O Chert Ele, pô Cria lá Por um algoritmo Lá Que traduz O que que O Esse O Godspeed Fala, né Ele, pô Ele, pô Ele, pô Ele, pô Ele, pô Ele fala Algumas coisas Esquisitas E tal Ele consegue Traduzir aquilo E Ele pode também Localizar Quando aparecer O Godspeed E aí, pô Ele, pô Localiza Ele, pô Não Tá lá Numa 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 Estação Numa Energia Um negócio Assim E o Barry Vai lá Vai atrás Quando ele vai Atrás, mano Aí descobre Que Ele dá de cara Com o Godspeed Aí quando o Godspeed Pô Lá Pronuncia Alguma coisa Lá O O O Chert Vai Pô Traduz E pô Ele diz Que ele tá Falando lá Ele está Aqui Pô E tal Aí Na mesma hora O Chert Se toca Que é uma armadilha Aí fala assim Barry, pô É uma armadilha Pô Então sai Descendo aí Aí quando Ele fala isso Já aparece Mais quatro Ali pô Rodeando o Barry Então são cinco Godspeed Aí o Barry Já vai E pô Ele pô Entra em fase Aí pô Foge pelo Pelo teto Ali pô Foge pelo chão Ali pô Desse Dessa Negócio Dessa Luzina De Vendo Escorrendo Pela cidade O Barry Aquele Borrão Vermelho Amarelo Os Godspeed Aquele Borrão Branco Por cinco Tudo E ela terminou Atrás dele E até Pô Realmente O Barry Tá bem Mais poderoso Porque ele Tá bem Mais rápido Que esses Godspeed E aí Teve Uma Uma luta Também Entre O primeiro Godspeed Teve Uma luta Com o Barry O Barry Realmente Não teve Chance Não Cara Ele Até Lutou Com o Cara Ele Também Deu Uma Esporrada Teve Teve Um Hora Que Deu Vários Socos No Cara Foi Legal Essa Parte Mas O Godspeed Acabou Fugindo Aí Depois Quando Teve Essa Parada Que Juntou Os Cinco Ali Para Atrás Do Barry O Barry Saiu Correndo Eles Foram Atrás Aí O Barry Foram Pro Chester Para Ativar Um Campo De Força Lá Que Foi Um Negócio Que Protegia O Starlab Inteiro Então O Godspeed Não Podia Entrar Aí Foi Na Hora Que O Barry Vem Correndo Ele Ativou O Campo De Força Fechando Foi No Exato Momento Onde O O Escorreu Por Passo E O Negócio Fechou O Campo De Força Todo Aí Ficou Ali Por Os Cinco Godspeed Lá De Fora A E Aí Poxa Estivendo Lá Que O Campo De Força E Só Diminuindo A Eficácia 92 91 90 Isso Ia Baixando Ia Baixando Até Chegou No Final Que O Godspeed Um Deles Foi Começou Tipo Jogar Uma Onda Dele Assim Jogar Sair Do Peito Tipo Uma Onda Vibracional Do Peito Aí Viu Que Afetava O Campo De Força Por E Começaram A Fazer Mesma Coisa Aí Conseguiram Passar Pelo Campo De Força Mas Aí O Barry Pô Saiu Lá Do Star Lab Para Poder Pô Eles Não Irem Atrás Eles Não Entraram No Star Lab Eu Sei Que Tem Uma Hora Que Não Dá O Barry Vai Correndo Pô Eles Conseguem Passar Na O Barry Conseguisse Se Defender Quando De Repente Aparece Mais Cinco Godspeed E Começa A Lutar Com Esses Cinco Que Estavam Atacando Barry Caraca Mano E Daqui A Luta Ali Pode Desaparece Todos Os Dez Falei Cara Que Sinistro Isso Cara O Barry Depois Conversando Com A galera Dos Star Lab Diz Que Realmente Não Sabe Qual Foi O Objetivo Dele E Que Mas O Godspeed Não Conseguiu Tirar Seus Poderes Não Mas Pouca Coisa Que Ele Tirou Realmente Agora Estou Recuperado Novamente Mas Eles Vão Estudar Mais Para Saber O O Vai Levar Que No Décimo Sexto Vai Ter Mais Alguma Coisa Sobre Isso E No Décimo Sétimo Vai Ser Quando Vai Aparecer O Bart Allen E A Nora Junto Também Pô Cara Vai Ser Sinistrão Esse Episódio Aí O Episódio Se Caminha Para O Fim O A A A A Vê O Joe E A Crame Eles Indo Até O Local Que Era O Supostamente Estaria Esse Parceiro Da Crame Aí Então Ele Falou Assim Vamos Vamos Aqui Dando A Investigação Só Que O Joe Olha Pelo Retrovisor Assim E Vê Tipo Uma Névoa Azul Ali Se Materializando Atrás Numas Goitas Que Ele Viu Pelo Retrovisor Aí Fala Vamos Vamos Sair Do Carro Aí Quando O Carro Reatacado Por Alguma Coisa Que Explode O Carro Né Cara Caraca Agora Não Sei Se Realmente Tanto O Joe Como A Crame Se Salvaram Ali Ou Se Já Pegaram Os Dois Será Que Iam Matar O Joe Não Vai Fazer Isso Né Cara Vai Fazer Isso Agora O Problema É A A De Que Conferir Aí O Que Realmente Aconteceu Nessa Explosão Desse Carro Aí Mas Então Mais Isso Aí Foi Tudo Que Rolou Nesse 15º Episódio Da Sétima Temporada De Death Flash Eu Assisti Como Eu Disse Pô Gostei Demais Desse Episódio Eu Tava Fazendo Falta Por Uma Luta Entre Velocistas Aí Pô Há Muito Tempo Que Não Tinha Na Série Então Foi Mas Eu Quero Saber De Vocês Assistiram Ao Episódio Dessa Semana De The Flash Se Vocês Assistiram Deixa aqui Nos comentários A sua Opinião Dizendo O que Vocês Acharam Do Episódio O que Vocês Mais Gostaram Ou Até Se tiver O que Vocês Não Gostaram Vocês Comentem Não Deixem De comentar Porque Como Eu Sempre digo O Importante É Continuar O Nessas Redes Sociais Aqui Pra A gente Trocar Uma Ideia Cara A Cara Eu E Vocês E As Redes Sociais É a melhor Forma Que Tem Para A gente Interagir Então Seguinte Aqui Nas redes Pra Vocês Que Assistiram Esse vídeo Até O Me ajuda Demais A Continuar Seguindo Aqui Com O Canal Por Tanto Fazer O Canal Crescer Mas Eu Só Vou Conseguir Isso Com A A De Você Compartilhando Os Vídeos Do Canal Vamos Lá Dá Essa Força E Para Encerrar Eu Sou Nerd Século 20 Feliz A Vida Século 21 Até O Próximo Vídeo Tchau